Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura Kuczynski, tô aqui pra mais uma conversa, conversa necessária e aconteceu hoje uma coisa que eu saí, eu presenciei uma situação que eu já vou relatar aqui pra vocês e logo que eu saí eu falei, peguei o celular pra gravar stories falando sobre, inclusive se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês, é arroba Laura Kuczynski, o mesmo meu nome, né, como tá aqui no YouTube, é lá no Instagram também. E aí eu falei, não, eu vou fazer um vídeo até pra ficar salvo esse vídeo, né? Eu vou relatar o que aconteceu e aí depois eu queria abrir esse diálogo, sempre convidando vocês a participarem pra que de fato seja um diálogo, né, não só eu aqui falando. Eu fui numa loja, uma loja de artigos esportivos, trocar um presente e aí eu tava lá aguardando, né, existe sim uma burocracia pra troca, então eu tava aguardando ali aquela parte burocrática e nisso chega um rapaz falando alto, ele não estava gritando, mas ele estava falando alto e assim, num tom meio de superioridade, né, e falando pras meninas, eu vou... Como é que eu resolvo isso aqui? Desse jeito. Não teve bom dia, boa tarde, boa noite, nada. Como é que eu resolvo isso aqui? Aí o menino olhou pra ele, atendente, e aí ele falou, eu comprei... Ele tava com uma bermuda, né, aí ele falou, eu comprei essa bermuda há oito dias e hoje ela tá nesse estado, né? Aí eu olhei, tava descosturado o bolso, assim, tinha um bolso de zíper, e aí ele falava assim, quatrocentos reais e tá desse jeito, oito dias depois tá desse jeito. E aí elas estavam vendo como resolver, ah, vai trocar, aí eu falei, é, mas precisa me dar outra agora, né, que eu não vou de cueca pra casa. E eu não compro mais, porque quatrocentos reais, como é que tá nesse estado e tal, 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 e aí as meninas, olha, a gente precisa mandar pra análise. Ah, claro, precisa mandar pra análise, que não tá claro o que aconteceu, né? Aí elas falaram, então, a gente precisa mandar pra análise e, enfim, devolver o dinheiro, fazer a troca e tal. Aí ele falou, não, tá bom, ela falou, só que precisa deixar aqui, porque a gente precisa mandar pra análise. E aí ele falou, é, eu vou ter que comprar outra, né, eu sou obrigada a comprar outra, senão eu vou pelado pra casa. Bom, o que que eu queria, o que que é, não é aqui, meu objetivo não é falar da situação em si, no sentido de julgar aquele cidadão. Mas, eu fiquei observando uma coisa assim, é, eu super entendo a frustração dele, né, e mesmo a irritação, você compra um produto e eu, quase que eu falei assim pra ele, não importa se fosse dez reais. É dinheiro, tendo que, de fato, quatrocentos reais seja um valor elevado, e isso aumenta a frustração, obviamente, porque, poxa, eu fiz um investimento, né, eu gastei uma grana num produto e que sete dias, oito dias depois, ele tava estragado, né, rasgou, enfim. Então, eu super entendo a frustração dele, né, eu não tô nem aqui, gente, discutindo se ele rasgou, se a bermuda rasgou, se a bermuda rasgou porque, sei lá, ele puxou com força o zíper, não teve cuidado, não é esse o objetivo, tá? Estou considerando que, de fato, como ele falou, sete, oito dias depois, a bermuda rasgou, né, sei lá, sem que tivesse um erro, né, uma falta de cuidado da parte dele. Mas, a discussão que eu quero trazer é como a gente se comunica, como a gente expressa os nossos sentimentos. Não tem problema ele ficar frustrado, irritado e até com raiva, né, de comprar um produto e o produto estragar em tão pouco tempo, né? Ele tá super no direito dele de reclamar, de pedir o dinheiro de volta, de trocar, tá tudo certo. Mas tem algumas coisas. Primeiro, aquelas meninas que estão no caixa de uma loja, que é importante dizer, não era uma loja própria no sentido de, é uma loja que vende, é uma multimarcas, é isso. Não é uma loja, tipo, loja da Nike, loja Adidas, que só vende Adidas, que só vende Nike, não. Era uma loja que vende muitas marcas, vende Adidas, Nike, sei lá, Ah, agora não, Asics, New Balance, Fila, sei lá, nem, não sei, muitas marcas. Se fosse uma loja de uma marca só, já não é responsabilidade das meninas que estão no caixa, não foram elas que fabricaram as peças e tal. Mas, ainda assim, você poderia direcionar, olha, o produto da marca que vocês trabalham não, não tem qualidade, você pode levar essa reclamação adiante, tem alguma forma que eu possa registrar essa reclamação. Agora, numa loja que vende muitas marcas, ele tá reclamando de um produto específico, né? Ele não tá reclamando de um atendimento ou da segurança da loja, qualquer coisa do tipo. Ele está reclamando de um produto de uma marca específica. Não adianta, mas nem com toda a educação do mundo, não adianta ele reclamar para as meninas do caixa, entendeu? E, uma vez que ele quer reclamar para as meninas do caixa, porque ele não entende que não são elas as responsáveis, ou porque ele quer demonstrar a indignação dele e a frustração dele, não adianta ele fazer isso com grosseria, entendeu? 400 reais paguei nisso aqui, agora vou embora para casa, sabe? Numa grosseria, elas não têm nada a ver com isso, né? Ele poderia dizer tudo o que ele disse, olha, comprei, 7 dias já estragou, eu gostaria de saber o que pode ser feito, existe o código do consumidor que você pode consultar os seus direitos, né? Então, diante dessa situação, o que é? Vamos trocar? Vai devolver o meu dinheiro? Mas, gente, pelo amor de Deus, educação em primeiro lugar, sabe? E isso, aconteceu esse episódio, né? Diante dos meus olhos ali, isso aconteceu hoje, mas eu vejo isso acontecer direto, né? Em vários estabelecimentos. Recentemente, eu estava num restaurante e aí a moça, um restaurante assim, aberto, um ambiente super gostoso, e aí ela pediu um prato, veio o prato, ela comeu metade do prato, e aí ela chamou o garçom e falou, tá ruim, eu quero trocar. Explicar uma coisa pra vocês, quando você vai num restaurante e você pede, a comida tá estranha, tipo um gosto de estragado, ou aparece um fio de cabelo, ou um plástico, qualquer coisa, né? Comida não está apresentável, não é saudável, não está pronta pra ser ingerida, você tá super no seu direito de falar, eu quero trocar, ou eu quero meu dinheiro de volta, ou super. Mas se você não gosta, ah, é porque eu achei seco, você pode até reclamar, falar, olha, tá meio seco e tal, e pode ser que o restaurante diga, olha, nós não vamos cobrar, realmente tá fora do padrão, mas não atendeu o teu gosto, né? Você come metade do prato e depois quer trocar? Ah, não tá certo, né? Quer dizer, essa é a minha opinião, eu acho que não tá certo. Só porque você não gostou? A vida não é assim, né? Então até, por favor, deixe nos comentários, você acha que tá certo isso? Eu acho assim, a não ser que tenha algo de errado, efetivamente, olha, encontrei um pedaço de uma tampinha na minha comida, ou tem um pedaço de cabelo, ou o prato tá gelado, né? Você pede uma coisa, vem frio, você pode pedir pra esquentar, enfim, sei lá. Mas se você não gostou, paciência, da próxima vez você peça outro, né? E aí ela falou, ah, eu quero trocar, porque eu achei que tá seco, sei lá o quê. Aí ele falou, então eu vou fazer outro e vou pedir pro pessoal ficar mais atento, sei lá, colocar mais molho. Aí ela falou, não, mas eu quero então outro prato, eu não quero mais esse. Enfim, gente, né? Eu não acho isso legal. E, pra quem não sabe, né? Minha família tem um restaurante, então eu também estou do outro lado, eu sei o que é ser cliente, mas eu também sei o que é ser responsável pelo estabelecimento, né? Eu sei tudo que tá por trás. E às vezes, gente, somos humanos, o restaurante, assim como a loja de esportes, né? Assim como esse outro restaurante que eu falei, que eu presenciei essa situação com essa moça, é tocado por humanos. É um humano que cozinha, é um humano que administra, é o humano que embala, é o humano que leva até a mesa. E somos falhos, erros podem acontecer. A gente toma todo o cuidado do mundo pra que não aconteça, mas pode acontecer, né? E aí, eu não tô dizendo, pode acontecer e o cliente que se vire. Não, ele, como eu, mais uma vez, tem todo o direito de reclamar, de pedir pra trocar, de pedir o dinheiro de volta, mas tudo isso pode ser feito com educação. Você não precisa humilhar ninguém, você não precisa ser grosseiro. Eu tenho acesso, né, às redes do restaurante, do Arábia, e vira e mexe, acontece, né, de vir sugestão, agradecimento, pessoas parabenizando, isso, claro, é muito gostoso de receber, mas quando aparece uma reclamação, às vezes a reclamação é super educada, mas às vezes vem umas pessoas tão mal educadas, mas tão mal educadas, que obviamente que a gente também vai buscar resolver, mas você fala, gente, essa pessoa tá afim de brigar, ela não quer uma solução, ela quer só colocar todo o ódio dela pra fora, sabe? E eu acho que isso deve fazer um mal danado pra pessoa, que além do problema que ela teve, então, sei lá, no caso dessa moça nesse restaurante que eu falei, então, além dela, né, ter o prato que ela não gostou e tal, pra ela falar daquele jeito, porque ela foi também grosseira com o garçom, né, ela colocou pra fora o que ela tem dentro, né, a raiva, enfim. Então, eu acho que, com certeza, ela deve ter marcado o dia daquele garçom negativamente, né, não posso falar com certeza, mas eu acredito que sim, pra ele deve ter sido ruim ouvir, mas pra ela também deve ter sido ruim, tanto a experiência quanto, sabe, porque ali, remoendo um ódio, uma coisa assim, que não é legal, né? Então, o vídeo de hoje é assim, quando você for falar algo, pense no outro lado, seja como cliente, seja alguém que tá te prestando um serviço, seja nos seus relacionamentos, amizades, namoro, família, pensa um pouquinho, primeiro, entenda que somos falhos, né, e esteja aberto pra essas falhas, isso não significa aceitar, ai, beleza, imagina, tudo bem, deixa eu comer aqui essa comida cheia de cabelo, não tô dizendo isso, mas educação em primeiro lugar, né, e respeito. Ai, mas a minha comida veio assim, eu fui desrespeitada, eu tendo sempre a acreditar que ninguém faz nada por maldade, eu acho que se veio cabelo na tua comida, foi um erro, um acidente, né, mas mesmo que tenha sido proposital, ai você vai lá e vai ser grosso de volta, sabe, assim, ai, tu devolvendo a mesma moeda, não é legal, né, Então, vamos ter um pouquinho mais de amor no coração, um pouquinho mais de respeito e educação com os outros, sempre, claro, defendendo seus direitos, correndo atrás, isso não significa aceitar tudo e qualquer coisa, isso não significa ser submisso, isso não significa levar desaforo pra casa, mas educação e respeito sempre, tá? É isso, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, por favor, façam isso aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, ah, e se vocês quiserem também compartilhar experiências, né, um beijo, deixa o like, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Tchau. E aí, Tchau. 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 Tchau.